Mais um gole Vou virar com um esgote E acabar de me afogar Tô de boa, já varei minha canoa Quem quiser que se amontoa Pra poder nós conversar Pra falar, pra falar do que eu quiser Pode falar de mulher Mas não vai extrapolar Porque eu bebo, porque eu bebo é no esgote Quem quiser que se acomode Que a festa vai começar Pra falar, pra falar do que eu quiser Pode falar de mulher Mas não vai extrapolar Porque eu bebo, porque eu bebo é no esgote Quem quiser que se acomode Que a festa vai começar Me perguntar o que eu gosto de fazer O que eu gosto é de fazer, bebê Me perguntar o que eu gosto de fazer O que eu gosto é de fazer, bebê É na garrafa É na latinha Eu gosto é de beber, é no esgote É na garrafa É na latinha Eu gosto é de beber, é no esgote Sou caissara Bebo no esgote Só nós que pode todo dia ir pescar Vento na proa O tempo voa Eu de canoa Vou então cair no mar Sou caissara Bebo no esgote Só nós que pode todo dia ir pescar Vento na proa O tempo voa Eu de canoa Vou então cair no mar No tchê-tchê-tchê No tchê-tchê-tchê Nós arrumar um esgote pra você No tchê-tchê-tchê No tchá-tchá-tchá É no esgote que eu vou me acabar No tchê-tchê-tchê No tchê-tchê-tchê Pois arrumar um esgote pra você No tchê-tchê-tchê No tchá-tchá-tchá É no esgote que eu vou me acabar É no esgote É no esgote É nós que bebe no esgote É no esgote É no esgote É nós que bebe no esgote Me perguntar o que eu gosto de fazer, o que? Eu gosto é de fazer, bebê Me perguntar o que eu gosto de fazer, o que? Eu gosto é de fazer, bebê É na garrafa, é na latinha Eu gosto é de beber, é no esgote É na garrafa, é na latinha Eu gosto é de beber, é no esgote Sou caissara, bebo no esgote Só nós que pode todo dia ir pescar Vento na proa, o tempo voa Verde caloa, vou então cair no mar Sou caissara, bebo no esgote Só nós que pode todo dia ir pescar Vento na proa, o tempo voa Verde caloa, vou então cair no mar Pois arruma um esgote pra você É no esgote que eu vou me acabar Pois arruma um esgote pra você É no esgote que eu vou me acabar É no esgote, é no esgote É nós que bebe no esgote É no esgote, é no esgote É nós que bebe no esgote É no esgote que eu vou me acabar É no esgote, é no esgote que eu vou me acabar